Daqui a pouco a gente deve entrar, se não entrar eu vou começar a narrar, sei lá o que vai acontecer Eu tô aqui com o monitor do ar, tudo bem Tá legal, tá legal Amigos da Rede Globo, muito boa noite Direto do Maracanã, pra você é a partida Brasil e Tchecoslováquia Com a CBD liberando a transmissão do jogo, também para o Rio de Janeiro, atendendo a um pedido feito pelo ministro da Educação, Ney Braga Pra que todos possam acompanhar essa despedida de caráter internacional O Brasil ainda joga frente a equipe Gaúcha em Porto Alegre Estamos com 22 segundos de partida Vamos acompanhar a descida da equipe tcheca e teremos daqui a pouquinho a confirmação das escalações de Brasil e Tchecoslováquia Tá aí o lateral direito, Barnos Cercado e combatido pelo jogador Rivelino Kozak Bola recuada outra vez a Barnos Recuperação brasileira Tadinho tem Toninho Cerezo Melhor para Bilsk E uma bola de presente a Zé Sérgio Zé Maria chegando Zé Sérgio Boa tabela com o ponteiro direito No carrinho afastando Ombro Gramado bastante pesado Muita chuva no Rio de Janeiro Zé Sérgio Zico Levou bem a marcação Zé Sérgio Pé esquerdo para o tiro e a presença do goleiro Rusca Jota Avela com o Brasil e Tchecoslováquia O Brasil está jogando com o Leão Zé Maria Número 13 Oscar Número 3 Amaral Número 4 Edinho Meia dúzia Batista 20 Cerezo 5 Rivelino Número 10 Zé Sérgio 21 Reinaldo Número 9 E Zico Número 8 No banco Carlos Valdir Toninho Abel Polozzi Rodrigues Neto Chicão Jorge Mendonça Roberto E Dirceu A Tchecoslováquia jogando com o Rusca Número 1 Parmos 2 Fiala 3 Ondros Número 4 E Gog 5 Kozak Meia dúzia Jaruzek 8 Ibilsk Número 7 Leroda Número 11 Manzny Número 10 Tropa Número 9 O juiz Da FIFA Arnaldo Cesar Coelho Sendo auxiliado por Luiz Carlos Félix E José de Assis Aragão Aí a seleção brasileira Levantamento de Batista Alternativa de Tabela E a recuperação feita pelo lateral direito Da equipe da Tchecoslováquia Parnos Batista no carrinho Fica difícil para a movimentação do jogador Kroupa Jaruzek Barnos Boa bola para a fuga de Neoda Simplesmente furou O jogador da Tchecoslováquia Neoda Leão E o boa noite de Sérgio Noronha Muito boa noite Jogo muito corrido para o campo pesado como está o Maracanã hoje Surpreendentemente corrido o jogo A seleção brasileira tem além do teste coletivo contra uma seleção europeia O teste individual de Zé Maria e de Reinaldo Os dois hoje com esse campo pesado Deverão provar se podem ou não disputar a Copa do Mundo daqui a mais 15 dias Movimentação de Barnos E o remesso lateral para a seleção da Tchecoslováquia É uma transmissão da Globo para você direto do Maracanã 0 Brasil 0 Tchecoslováquia Kozak Jaruzek Entre as pernas o jogador Batista Boa bola largada no costado da zaga E o desvio pela linha de fundo com o escanteio marcado por Arnaldo César Coelho Cobrança de escanteio pela ponta esquerda E o goleiro Leão Procurando orientar os seus companheiros de retaguarda Está aí a cobrança pela ponta esquerda Fechada Amaral Bom lance para Toninho Cerezo Reinaldo Tem espaço Santoravate e Reinaldo Vai acreditando Reinaldo Houve um desvio no carrinho do jogador Kozak Que recebe a bola do goleiro Ruska Neoda Até hoje realizaram 14 partidas Brasil e Tchecoslováquia 7 vitórias para o Brasil 5 derrotas e 2 empates Bola recuada até o Líbero Hondros Lateralmente Barnos Jaruzek Centroavante Krupa Vai tocando a bola Tchecoslováquia Vai penetrando na retaguarda brasileira Cobertura foi feita por Amaral É Dingo Poste de bola para a seleção brasileira Zero Brasil Zero Tchecoslováquia Decorrido 6 minutos e 20 segundos Primeiro tempo Tentação de Batista Oscar Repare Zé Maria Também testado hoje Toninho Cerezo Batista Batista Bola largada para Reinaldo Grande finta do centroavante brasileiro Não foi muito feliz no cruzamento Mas excelente a finta de Reinaldo Insistindo Reinaldo Mas o Arnaldo Marcando a falta Que favorece a retaguarda da Tchecoslováquia Coutinho deu liberdade total Para o Reinaldo neste jogo Quer que ele jogue como gosta E da melhor maneira Que se adapta ao seu futebol Cobrança para o Líbero Ondros Levadamente executado Procurando lá na meia direita Manzny E a falta de Edinho E repare que continua chovendo muito Cobrança de falta pela ponta direita Rente a linha das populares de Maracanã Bola curta de Barnos Edinho Apenas tocou para fora Manzny E a Arusek Estava impedido o centroavante Krupa Levou vantagem A retaguarda do Brasil Sai jogando rapidamente com Zé Maria Zé Sérgio Zé Sérgio Lateral esquerdo Coque Zé Maria Bateu mal Dock Movimentação de Krupa Oscar Está jogando com Zé Maria Está difícil sair por ali Bilsky Bilsky Presenteando o Reinaldo Toninho Cerezo Zico Batista Zico outra vez Entre as pernas Grande lance individual de Zico Chegando o Rivelino Toque preciso de Kozak Já ganhando o campo ofensivo da Tchecoslováquia 0 a 0 Ainda Kozak Manzny Krupa Perfeita antecipação do zagueiro central Oscar Batista Limpando o lance Ficando de frente para os seus companheiros Zedinho Toninho Cerezo Reinaldo Bola lance Duas grandes fintas de Reinaldo Zico Reinaldo Zé Sérgio na sobra Pé direito O que pode acontecer? Aconteceu Mas aconteceu mal Pegando embaixo da bola Tiro de meta para a Tchecoslováquia Há um equilíbrio absoluto na partida Olha o erro do Zé Sérgio Devia ter chutado de primeira Ele ajeitou E aí Impediram o Zico e o Reinaldo Mas há um equilíbrio absoluto na partida Os Tchecos surpreenderam o time brasileiro Com muita velocidade Uma marcação de meia pressão Dentro do campo brasileiro Então você já viu que às vezes o Brasil Embora tenha a bola dominada Custa sair para o ataque Porque há uma marcação do time Tchecos A movimentação do jogador Krupa Manzny Krupa Meoda também lá pela ponta direita Tentando a penetração Encercado Combatido ali pelo quarto Segueiro Amaral Amaral Toninho Cerezo 10 minutos 30 segundos Primeiro tempo Maracanã 0 a 0 Rivelino Tentando o lançamento longo Pra Zé Sérgio Boa antecipação do jogador Gok Bilsk Neoda Centroavante Krupa Pé esquerdo Ótimo tiro do centroavante Krupa Muito habilidoso Dominou no pé direito Ajeitou no esquerdo Veja bem E há também a falta de proteção A zaga do Brasil O centroavante domina Tendo a frente dele Apenas o Amaral Depois é que ele bate Pé esquerdo Sem a cobertura Dos homens de meio do campo A seleção tcheca Realmente está encontrando Meios de jogar Meios de jogar Dentro do campo do Brasil Estou considerando esse teste Tal como o Cláudio Coutinho Pensava inclusive antes Parecido com o jogo Brasil-Yugoslávia Realizado em Minas Gerais No ano passado Bom toque de zico Para a seleção brasileira Toninho Sereuso Reinaldo acompanhando Levou Fácil Fácil demais Que facilidade espantosa De Reinaldo Amaral É Dingo Já motivando bastante O torcedor Dois, três lances Individuais de Reinaldo Que já está sofrendo A marcação Homem a homem Rígida do Fiala Número 3 Não larga mais o Reinaldo Porque quem fica na sobra É o Ondros Esse grandalhão De 1,90m e poucos Tentativa de Bilsk Para o centroavante Cropa Já marcava o bandeira Confirmava Arnaldo Cesar Coelho Impedimento Que favorece A retaguarda brasileira Rivelino Jogando aí pelo meio campo Toninho Sereuso Reinaldo Sereuso É Dingo Vai marcando presença No campo ofensivo A seleção do Brasil Rivelino Melhor para Cossack Procura cadenciar o jogo No setor de retaguarda Tchecoslováquia Goleiro Ruska Bilsk Aparecendo no lateral esquerdo Gok Quando viu Zico A frente Zé Sérgio Recuo de bola Para Ondros Gok Ficou Zé Maria Cobertura para Toninho Sereuso Toninho Sereuso Zico Toque bonito Tirou E acabou carimbando O jogador Ondros Posta de bola Tchecoslováquia Ficou a marcação De Batista Kroba De presente Recuperação De Oscar Batista Reinaldo Já levou a marcação De Fiala Foi seguro Pelo jogador De número 3 Cobrança rápida De Zé Sérgio Para a seleção brasileira Reinaldo Zé Sérgio Vai chegando o Brasil Ajeitou para o pé esquerdo Ameaçou na primeira E a saída do goleiro Ruska 0 a 0 Tocando de primeira Barnos Manzny Kozak Amaral sempre na sobra Procurando A cobertura Do lateral esquerdo É Dingo Viu bem? Livre Solto Kroba Neoda Esporte A saúde Rede Globo De televisão É uma transmissão Da Globo Para você Do Maracanã Zero Brasil Zero Tchecoslováquia Movimentação Técnico do Brasil Técnico do Brasil Cláudio Cotinho Bem protegido Da chuva E até que os tchecos Obedecem a distância Regulamentar De 9 metros 15 e 15 Cobrança para Zico Bem colocado Bola na Granja Foi trocada A bota de gesso Simplesmente Amanhã Ele será reexaminado Mancini Barnos E Amaral Outro arremesso lateral Para a seleção Da Tchecoslováquia Seria para Mancini Cobertura foi de Batista Lançamento de Toninho Cerezo para Reinaldo Ele e Fiala E a bola acabou saindo Kozak Condição de jogo Para Mancini Batista Levou a marcação De Batista Agora sim Vai Edingo Neoda pedindo ali Na entrada Grande Era o número 11 Cerezo Está difícil Para o Cerezo Oscar Tranquilidade absoluta Batista É Edingo Rivelino Virando para Toninho Cerezo Levou bem A marcação Do jogador Kozak Rivelino Ficou olhando Para a bola O Kozak Não foi Numa jogada Com a perna esquerda Do rivelino E Arusak Edingo Dominou bem Mas o Tcheko pediu A falta porque o Edinho Prendeu a bola Com as duas pernas Reinaldo Foi descoberto Por Edingo Barnes Colar uma passada Para o lateral Esquerdo Kozak De presente Pós-de-bola Do Brasil Esporte e a saúde Rede Globo De televisão Batista Riva Toninho Cerezo Edingo Zico Tentando a jogada Individual Agora sim Toninho Edingo Fica na esquerda Tcheko Slováquia Toda retraída Levantamento De Batista Cortou Fiala Outra vez Batista Rivelino E o carrinho De Fiala Um belo bloqueio Do time Tcheko Eles se armam Muito bem Na frente Da área E olhe A habilidade Desse jogador Que está com a bola O Krupa Levantamento Para o jogador Bilski Cedeu Escanteio Tiro de canto Para a Tcheko Slováquia 20 minutos E 20 segundos Primeiro tempo Zero Para o Brasil Zero Para a Tcheko Slováquia Tem muita pressa Não O jogador Manzni Tentativa no cruzamento Yaruzek Amaral Amaral Novo escanteio O braço Para a Manzni Levantamento é bom Krupa Em cima Da linha De gol Edinho Tirou Não sei Como a defesa Brasileira Permite O domínio Da bola Que o Krupa Teve E a calma E todo o espaço Que ele teve Para chutar Em gol Realmente O Brasil Salvou Agora Por um milagre Lateral esquerdo Edinho Do Brasil Rivelino Batista Riva Todo o time Tcheko No campo De defesa Hondros E o goleiro Rusca Lateral direito Barnos Com Kozak Contra golpe Morrendo nos pés E Edinho Zico Edinho Se apresentou E recebeu Rivelino Vai se aproximando Da grande área Toninho Cerezo Passando por ali Edinho Tentou bater forte Para o interior Da grande área Batista na marcação Do jogador Neoda Krupa Bilski Toca de primeira De Bilski Neoda Fica tocando a bola Aí no campo Ofensivo Já nas proximidades Da grande área Brasileira Yaro Zek O que dá para se notar É que o time Tcheko Tem uma definição De jogo Tem um esquema Escolhido Determinado Enquanto o time Brasileiro Não Principalmente Quando a bola Cai no lado esquerdo Nós não temos Um extrema esquerda Então o time Fica um pouco Torno Olha aí Rivelino No lado esquerdo Zico E na extrema Ninguém O que o extrema Seria o Vivenino Lateral direito Barbos Descendo E Amaral Tem que ir para a cobertura Vai retornando também Toninho Cerezo Posta de bola Finalmente Com a seleção Do Brasil Zé Maria Zico Reinaldo Tentou levar A marcação De Fiala Foi na bola Yaruzek Manzny Na velocidade E Amaral Conseguiu ainda Atrasar Para o goleiro Leão A jogada Pelas extremas Que eles estão usando Muito bem Os tchecos Principalmente na direita Na descida Do Adin Está fazendo com que A defesa do Brasil Se abra Porque o Amaral E o Oscar Tem que sair Para as coberturas Nas laterais A tentativa Era com o Reinaldo Lutando bastante O centroavante Reinaldo E muito mais O tcheco Bilsk Kozak Barnos Gok Toneio Cerezo Apenas olhou Três jogadores Do Brasil Zé Maria Oscar E Batista Cerezo Zico Zé Sérgio Lá pela ponta esquerda O Rivelino Ficou pela ponta direita Kozak É o primeiro homem A marcar O segundo é Barnos Ninguém na direita Ele estava na esquerda Recuperação tcheca Jaroszek O capitão Da seleção tcheca Ondros O Brasil procura Marcar a saída de bola Kozak Mardos Vai recuando o time do Brasil Zico dando o combate A Kozak Batista E a falta Sentiu Pé direito O jogador Batista Fica ali no gramado O Oscar Zé Maria Toninho Cerezo Bom lençol De Toninho Cerezo Batista Continua caído No círculo central Rivelino Rivelino vai botar A bola pra fora E agora sim O Arnaldo César Coelho Paralisou a partida Pra que seja atendido Batista Ele sofreu uma pancada Na altura Do tornozelo No choque Com o jogador Da Tchecoslováquia Este foi empurrado Por Rivelino Que vinha às suas costas É realmente O Rivelino deslocou O jogador tcheco Com os quadrinhos E o Arnaldo Marcou a falta Esporte é saúde Rede Globo De televisão Essa seleção tcheca Foi eliminada No grupo Em que a Escócia Saiu vencedora E a Escócia É hoje Apontada Como uma das favoritas Na Copa do Mundo Então os tchecos Resolveram Reformular Toda a seleção E em parte O seu futebol E essa seleção Está sendo preparada Primeiro Para a Copa Europeia De seleções E depois Para a Copa do Mundo De 82 Na Espanha Os tchecos Estão fora da Copa de 78 Estão preocupados Então em 82 Com 82 Na Espanha Será na Europa E eles pretendem Realmente fazer Uma boa figura E conseguiram armar O time jovem A velha idade Desse time É 23, 24 anos E Bem europeia Acho esse Dos últimos testes Que o Brasil fez Um dos melhores E a tchecoslováquia Viaja amanhã Para jogar domingo Em Estocolmo Contra a Suécia De Sérgio Pela ponta esquerda O Brasil Procurando O caminho Em direção A grande área Amaral É Dingo Vai pela meia esquerda Zico encostou Para receber Fica difícil Para furar O bloqueio Penetrou Toninho Cerezo Rivelino É Dingo Rivelino Tentou a pinta Contra o jogador Ondros Havia nove jogadores Tchecos Abaixo da sua linha média Quer dizer Entre a entrada da área E a linha média Tcheca Portanto Ficou muito difícil Manobrar nessa zona Congestionada Zé Maria Com toque de primeiro Para o jogador Batista Totalmente refeito Batista Toninho Cerezo É Dingo Fica a Tchecoslovaca Aguardando a descida De Edingo Assistiu Ganhou E agora o contra-golpe Kozak Zé Sérgio Melhor para Kozak Kroba De primeira Bom toque na bola Para Gok Amaral Apenas desviou Manzny Kozak Neoda Zé Maria Melhor para o lateral direito O brasileiro E o carrinho Faltoso É bom lembrar É bom lembrar Que os tchecos saíram Da defesa Para o ataque Com quatro passos Zico Toninho Cerezo Passando ali Pelo Rivelino Ele percebeu Mas jogou na esquerda Cerezo E a Sérgio Na ponta Fugiu Reinaldo No comando Zico Pé esquerdo E a defesa Do goleiro Ruska Chute do Zico Aconteceu Aos 31 minutos Desse primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para a Tchecoslováquia Vai se aventurando Bilski Acreditou Neoda Oscar Arremesso lateral Para a Tchecoslováquia Esporte É saúde Rede Globo De televisão Arremesso lateral De Bilski Zé Maria Batista Pegou mal na bola Toninho Cerezo Bilski Bateu como veio Ficamos pagando Pouco preço Desse excesso De passes Entre Cerezo Batista Zico Rivelino Essa centralização De jogada Que o Brasil Insiste em fazer Nos jogadores Do meio de campo Agora um passe Maldado Cerezo dominou mal E os Tchecos Ficaram com a bola De frente para o gol Brasileiro Mais uma descida Edinho Batista Toninho Cerezo Rivelino Pela meia direita Cerezo Até o centro E até o centro Levante Cropa Está aí atrás Toda a Tchecoslováquia Encolhida Edinho Boa movimentação Toninho Cerezo Tentou pelo biolo Pé direito De Cerezo Levando Perigo A meta do goleiro Rusca Jogada Jogada correta Jogada correta Do meio do campo Do Brasil Talvez a primeira Ofensivamente falando Em todo o jogo Abriu a brecha O Cerezo Sentiu que tinha O gol A frente E bateu Não fez o gol Passou por cima Mas a jogada Foi correta Ele sentiu a brecha E chutou É isso que precisa fazer Trocar passos Mas pensar objetivamente Jogar objetivamente Ainda pouco Vimos no meio do campo Do Brasil Trocar seis passos Entre Cerezo Rivelino E Batista Cobrança De tiro de meta De Ondros Meoda Batista Calcanhar Amaral Zico Procura limpar O lance Para a seleção brasileira Boa Finta de Zico Rivelino Penetrando A intenção Foi ótima Riva Vai sair o pé esquerdo De Rivelino Saiu mal Muita grama Pouca bola É bom lembrar também Que o Rivelino Está com Uma bota de esparadrapo No pé direito Ele não está 100% No pé direito Mas ele está jogando Porque a partida Foi considerada Decisiva Pelo técnico Claudio Cotinho E queria que a seleção Saísse com uma boa imagem Em seu último Amistoso internacional Descira de Bilsk Kozak Batista Livre, livre Cerezo A frente Está aí Zico Tentativa de contra-golpe Da seleção do Brasil Prendeu bem Cerezo Reinaldo Embolou Grande toque Para Reinaldo Pé esquerdo Gol Brasil No toque sensacional Reinaldo Um Brasil Zero para Tchecoslovaquia No Maracanã 34 minutos O toque Toque do gênio A bola foi passada Para o Reinaldo E ele Você repara aí Ele espera A bola Quicar Equilibra o corpo Porque o campo Está escorregadinho Está pesado Difícil Para depois então Tocar de leve Por cima do goleiro Que saía O gol Teve realmente Um passe primoroso Do Batista Mas também Teve a calma A tranquilidade Do Reinaldo Que se ele bate De primeira A bola tocaria Do goleiro E não entraria Um belíssimo gol Do Reinaldo Realmente Um gol Com o toque do gênio Um para o Brasil Zero para Tchecoslovaquia E a cobrança de falta Para a equipe Da Tchecoslovaquia A movimentação de Gok Honduras Tentativa de primeira Batista E a torcida agora Acreditando mais Confiando mais Bom toque de Zico Honduras Perfeito na antecipação Amaral ficou olhando A descida é perigosa Da seleção tcheca Manzli Olha o Leão Tiro de meta Para o Brasil Quando a equipe Da Tchecoslovaquia Ameaçou para valer Essa é a da rápida Da defesa para o ataque De repente O Manzli ficou Solto Do lado da área Absolutamente solto Entrou Apenas estava muito enviesado O Leão saiu bem Fechou bem o ângulo E o toque foi para fora Mas você vê Que é uma seleção Que sai muito bem Da defesa para o ataque Acho até Que esse 1x0 do Brasil Surgiu de uma maneira inesperada Enquanto o time tcheco Estava muito bem fechado Estava seguro de si Inclusive Saindo muito bem para o ataque Havia um jogo equilibrado Muito equilibrado Nas duas partes A equipe do Brasil Tocando a bola 1x0 Reinaldo E os aplausos Para Reinaldo Zico Zé Sérgio Na ponta esquerda Boa bola Para Reinaldo O Rivelino penetrou Saiu o cruzamento Zico Pegou de raspão Na chuteira Oscar Vai se apresentando O Batista Para receber Batista Demorou muito Para soltar Bilski Revelino no carrinho Na bola Oscar Bola mal atrasada Para o Leão Amaral É a Globo 1x1 Brasil Reinaldo 0x0 Para a Tchecoslováquia Cerezo Rivelino Toninho Cerezo Zico Rivelino Melhor para Honduras Lançamento de Mansley Para o lateral Esquerda Progressão É de Koch Costate Zé Maria Meoda Cerezo Na dividida Sobrou Edingo Lançamento Na ponta Esquerda Para Edingo Zé Sérgio Acompanhando Cobertura Perfeita Do jogador Barnos Sete minutos Para o encerramento Do primeiro tempo 1x0 Brasil Reinaldo Kozak Barnos Jaro Jaruzek Recebeu a pauta Edingo Esporte A saúde Rede Globo De televisão Esticou Revenido Para Reinaldo Três jogadores Da Tcheca Flavac Falta frontal A meta Do goleiro Rusca Campo Muito Pesado É claro Escorregadio Arnaldo Cesar Coelho Pedindo muita Calma Retaguarda Tcheca Há um diálogo Entre o técnico Cláudio Coutinho E o goleiro Leão Via Chimbica Que é o roupeiro Da seleção Brasileira Coutinho Mandou instruções Para o Leão Transmitir a defesa O Leão Mandou Um outro Recado Para o Coutinho Dizendo que a marcação Tem que ser feita Na segunda linha No meio de campo E não na defesa Cobrança para Rivelino Repare só a distância Que toma o Rivelino Toninho Cerezo Passou pela bola Riva Jogada ensaiada Para Toninho Cerezo O Arnaldo Dizendo que não houve Toque não É por isso que o Toninho Cerezo Voltou a passar pela bola Ele interpretou como casual Toque Como bola na mão Dividiu Batista Reverso lateral Para a Tchecoslováquia Esporte e saúde Rede Globo De televisão Posse com a Tchecoslováquia Poste de bola Bilski Desvio foi de Oscar Reposição de Gok Krupa Kozak Barnos Yaruzek Deserja auxiliando O setor de retaguarda Do Brasil Amaral Barnos E ganha o tiro De meta Seleção Brasileira 41 minutos e 20 segundos E os aplausos Da plateia de Maracanã Para o jogador Amaral Leão Amaral Conexão até Batista Edinho Bom domínio de Edinho No costado da zaga Toque de primeira Seria para Zé Sérgio Fica um vazio aí Que favorece a seleção tcheca Krupa Já ganhou o campo de ataque Marcado por Toninho Cerezo Gok Krupa Perceba Zé Maria Oscar Bem o central Zé Maria Toninho Cerezo Reinaldo livre Pela ponta direita Zico Rivelino Cerezo Vai partir do Brasil Riva Batista na sobra Boa deixada Toninho Cerezo Edinho Zico Melhor para Barnos Cerezo Batista Esse bloqueio tcheco É tão perfeito Que você Sente o Zico Quase que fora da partida Não há muito lugar Para um jogador Como ele Que joga indo e voltando Para se movimentar Pelo menos com a bola no pé É porque os tchecos Realmente conseguem Se encolher Com nove Entre a intermediária Entrada da área E fica difícil Andar por ali Zico Rivelino Para Reinaldo Zé Sérgio Também penetrando E a bola Finalmente Com o goleiro Rusca Um minuto E trinta Para terminar Um a zero Brasil Manzdi Pela ponta direita Jaroszek Na sobra Estava colocado Oscar Toninho Cerezo Rivelino Zico Reinaldo Lá no comando O Zico olhou Preferiu prender Seria prazer Zé Sérgio Na dividida Na fogueira Ganhou bem O Brasil Olha o Reinaldo Pé esquerdo Rusca Reinaldo Outra vez Finalmente O goleiro Rusca Está com tudo Centro avante Reinaldo Acreditou Prestou atenção No lance Ganhou a dividida Você vê Recebe de volta Do Zé Sérgio E deu azar Na batida De pé esquerdo Chutou em cima Do goleiro 44 minutos 30 segundos Lançamento Com as mãos De Leão Batista Reinaldo Toninho Cerezo Passando pela intermediária Revelino Pela meia direita Pediu toque O Arnaldo Pediu toque O Revelino O Arnaldo Aqui não deu E não foi realmente Vai terminar O primeiro tempo Um Brasil Zero Tchecoslováquia Gol de Reinaldo Está aí o banco Da Tchecoslováquia Também inicial Segundo tempo Para Tchecoslováquia A movimentação Foi do centroavante Cropa Lateral esquerdo Coque 1 a 0 O placar Do primeiro tempo Gol de Reinaldo Reinaldo Com o corpo Já enganou O jogador Cossack Descida De Adingo Para o campo De ataque Do Brasil Revelino Revelino ao lado Riva Batista De fora da área E o tiro de meta Para a seleção Da Tchecoslováquia Esporte É saúde Rede Globo De televisão O melhor lance É acender um continental O cigarro mais nosso Sabor bem Brasil Está aí o goleiro Da Tchecoslováquia Rusca Conversando com o zagueiro E o capitão Ondros E a bola sumiu Revolução Revolução no goleiro Rusca Viala Está jogando ali Pelo campo Intermediário Defensivo Da seleção Tcheca Manzni Saiu com bola E tudo Arremesso lateral Para a retaguarda Brasileira Domingo Às 11 da noite O primeiro bate bola Mesa redonda Iniciando a série Da Copa do Mundo Participação De técnicos E jornalistas Boa descida Da seleção brasileira Toninho Zico Toninho Lateral esquerdo Koch Bola recuada Kozak 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 Na marcação Zico Penetrando Toninho Cerezo Passando pelo Reinaldo A bola dividida Melhor para a retaguarda Tchecoslováquia Tchecoslováquia Krupa Bilsk Manzni Jogou muito No primeiro tempo Pelo lado direito Do seu ataque Agora está No lado esquerdo Outra vez Bilsk Antecipação De Oscar Zé Maria Batista Ameaçou Um lançamento Que seria para o Reinaldo Rivelino Quarto zagueiro Amaral Zico Já ganha o campo De ataque Da seleção Do Brasil Batista Progressão De Zé Maria Toninho Cerezo Fica o Zé Sérgio Na ponta esquerda Só para a sua orientação Reinaldo Toninho Cerezo Aí ninguém do Brasil Krupa Batista apenas cercou Vai se mandando Para o campo De ataque Barnos Yaruzek Boa antecipação De Amaral Cerezo Zé Maria Não viu a bola Zé Maria Amaral Era o último Homem da retaguarda Do Brasil É Dingo Rivelino Tudo de primeira Riva Batista Os aplausos Rivelino Boa bola Rolada para Zico Reinaldo Já paralisava Arnaldo César Coelho Marcando a falta De Fiala Na primeira Que o Zico Teve terreno Para realizar Uma jogada pessoal Isso também era Outra coisa Que estava faltando Na seleção brasileira E voltou hoje Com o Reinaldo A tentativa pessoal Na primeira vez A obstrução Através da falta Aí o goleiro Rusca É claro Não deve estar muito satisfeito Não cobrança 5 minutos Cozac Toninho Do Líbero Boa vinta Da esquerda Inclusive da posição Que é o Zé Sérgio Cobrada a falta Goc Dois jogadores Do Brasil cercando Toninho Cerezo Zé Maria Rivelino Cerezo Recuperação De Manzny Neoda Insiste Batista Manzny Oscar Paralisou Arnaldo Marcando a falta E favorece A Tchecoslováquia Pelo lado esquerdo Do seu campo de ataque Já aí Nas proximidades Da linha de fundo É praticamente Um escanteio Levantamento perigoso Fechado Toninho Cerezo Zé Sérgio Telegrafou O passe Zé Maria Foi obrigada A cometer a falta Oscar Na entrada Na grande área Quando percebeu Ele estava ali No funil O jogador tcheco A renda do jogo 2.238.650 cruzeiros Para um total De público pagante De 44.180 Espectadores Está realmente Contundido O jogador Tchecoslováquia Esporte É saúde Rede Globo De televisão Para o Banespa Novo Tempo É compromisso De renovação Cobrança de falta Pela meia esquerda Que favorece A equipe Tcheca Barreira do Brasil Já dentro Dentro da grande área Vai cobrir a ele O canto direito Do goleiro Leão A Tchecoslováquia Tem apenas Quatro jogadores Na suplência O goleiro Netolítica Tobias Gajduzek E o atacante Rot Yaruzek Ainda Tchecoslováquia Bilsk A bola bateu No jogador do Brasil Toninho Cerezo Escanteio Pela ponta esquerda Chegamos a 11 minutos Segundo tempo Permanece Um Brasil Gol de Reinaldo Zero para a seleção Da Tchecoslováquia Cobrança para Manzny Cerezo Ribelino Toninho Cerezo A obstrução Foi clara Do jogador Yaruzek O próprio Toninho Cerezo Cobrando O Oscar Batista Amaral Zé Sérgio Pediu e recebeu Na ponta esquerda É Dinho Zé Sérgio Vai como ponteiro Houve o carrinho Do jogador Fiala Escanteio Para o Brasil Pela ponta esquerda Zé Sérgio Com a bola Número 21 Cobrança com o pé Direito Estava ali o Reinaldo Subindo com o goleiro Neoda Amaral Evelino Acabou não evitando Arremesso lateral Para a retaguarda do Brasil Esporte e Saúde Rede Globo De televisão Neste sábado Direto de Viena Áustria e Holanda Futebol Internacional Neste sábado Meio dia e meia Movimentação de Batista Pelo pivô Campo defensivo do Brasil Toninho Cerezo Zico Levou vantagem ao Brasil Batista Zico Fugiu Cerezo Hondros Isto sim é um futebol Em clima de Copa do Mundo Mais ou menos isso Os tchecos jogando duro Dividindo Olha aí Evelino acreditou Ganhou Zé Sérgio Ganha esse canteio Para o Brasil Você vê os tchecos Jogando duro Dividindo E fraccionando as jogadas Quando é necessário Realmente um excelente teste E o time do Brasil Está Muito cauteloso Está muito preocupado E não permitiu o empate Não está jogando ainda Defensivamente Mas Não está vindo à frente Com o ímpeto Que teve no primeiro tempo Mais um escanteio Para a cobrança De Zé Sérgio É uma transmissão Da Globo Brasil 1 Tchecoslovaquia 0 Do Maracanã Sempre com o pé direito Saiu bem o goleiro Toninho Cerezo Já marcava o bandeira Posição irregular Na volta Do centroavante Reinaldo O goleiro Não quis saber de nada Saiu tocando Rapidamente Levantamento foi de Kozak Neoda Fugindo Bando Amaral Toninho Cerezo Batista Riva Batista Indicando a posição Boa bola Aprofundada Para Zico Zé Sérgio Ondros Tchau 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 Tchau